Olá, boa tarde, eu venho por parte da empresa Javali, somos uma empresa de desenvolvimento web, com base em Drupal, fazemos desenvolvimento à medida. Meu nome é João Ruas e tenho a função de developer e sysadmin nesta empresa. Sistemas que tínhamos na web, mais concretamente em cloud, temos um serviço de faturação, que é o Inverse Express, também tivemos um software de gestão de projeto, chamada ActiveCollab, porém migrámos-lo para alojamento interno, devido a custos de licenciamento. As vantagens no serviço cloud aprendem-se com a rapidez com que podemos fazer a implementação de projetos, pilotos, provas de conceito e, essencialmente, garantir uma rápida resposta a eventuais projetos que requeram timings apertados. As vantagens de utilização de um serviço cloud para a Javali, neste momento, prendem-se relativamente à rapidez de introdução de projetos novos, ou no alojamento de projetos que não pertençam ao acordo da empresa, como é o exemplo do software de faturação que utilizamos atualmente. As grandes vantagens que a Javali sente a utilizar a cloud, neste momento, é o controle de custos e a disponibilidade de serviço, bem como a manutenção dos serviços que são prestados. Sim, acredito que a cloud irá trazer valor para a Javali, nomeadamente através do controle de custos. A encriptação de dados é a melhor maneira de garantir a segurança dos dados que navegam pela cloud. As principais vantagens do uso da segurança na cloud, muitas vezes, servem como mutação de lacunas que, localmente, os serviços sofrem. Atualmente, o nível de serviço é o fornecido pelos fornecedores que temos de cloud, mas não é nada à volta dos 99,9% de disponibilidade. Mas será por volta dos 90% que, normalmente, é o garantido pelos fornecedores. Atualmente, utilizamos, essencialmente, o uso de chaves privadas e públicas para acesso aos dados na cloud. Aseguramos a confidencialidade dos dados através da encriptação. Atualmente, a cloud, sendo uma área em constante evolução, permite adaptar-se a qualquer requisito que as empresas tenham independentemente do seu core business. E acredito que esta versatilidade, bem como a segurança e a repostez do serviço, em termos de garantias de funcionamento, aportam valor a qualquer tipo de negócio. As empresas, ao aderir ao serviço cloud, têm de ter em conta as variadas possibilidades que este serviço proporciona, nomeadamente através da segurança dos dados, a redundância dos mesmos, políticas de backups, controle de custos, controle de recursos e segurança adicional que poderá ser implementada nos serviços que presta. e que utilizo. Foi a participação da Javali neste inquérito. Obrigado a todos. Uma boa tarde.